Percebi que eu tava me perdendo Quando sem querer gemia o seu nome Meio de uma foda casual contra alguém Nem quis me explicar Vesti as minhas roupas e saí de lá Fui pra um outro lugar lembrar você Percebi que eu tava te perdendo Quando por querer bateu a porta na minha cara E nem olhou pra trás quando me disse adeus Tentei me explicar Liguei várias vezes mais Liguei várias vezes mais Mas você nunca me atende Você é maluca e me entende Você é a única que vai ganhar música Da minha pessoa publicada aqui pra frente Mas você nunca me atende Você é maluca e me entende Você é a única que vai ganhar música Da minha pessoa publicada Eu queria te olhar nos olhos Você não queria nem saber Podia ao menos ter me dito Que queria só fuder Porque ao menos pouparia Todo o meu sofrimento Não venha falar de uma se não conhece Não queria te olhar nos olhos Você não queria nem saber Podia ao menos ter me dito Que queria Porque ao menos pouparia Porque ao menos Mas você nunca me atende Você é maluca e me entende Você é a única que vai ganhar música Da minha pessoa publicada Mas você nunca me atende Você é maluca e me entende Você é a única que vai ganhar música Da minha pessoa publicada Da minha pessoa publicada aqui pra frente